Boa tarde pessoal, serviço finalizado de Blindex, fechamento aqui de uma loja de uma amiga aqui, vou abrir a porta agora, serviço com qualidade, também foi feito o forro de PVC aqui na loja, caiu o forro Valeu pessoal, mais informações no meu telefone, 9758-4277 Falar com o Thiago, valeu, um abraço